A partir daí, eu não tinha uma estrutura familiar muito legal, né? A gente sabe que, independente de onde a gente vai morar, as comunidades carentes, o que elas têm? O que elas oferecem para essas crianças? O poder da luxúria, da ostentação, das facilidades da vida, mas também pode ser alguma coisa que pode levar até aquela criança adolescente ou até, numa fase adulta, o encurtamento da sua vida, porque eles vão estar retrando para a vida do crime, no caso, fazendo coisas erradas. Eu sempre fui muito honesto. Então, com nove anos de idade, mesmo que eu não tivesse estrutura familiar, tendo muitos amigos que se envolveram com o lado da rápida vida, eu fui no SEASA e pedi chepa de limão. No dia seguinte, eu estava na feira vendendo limão, porque aí já quero apagar. Minha primeira feira foi a feira do Anil. E com nove anos de idade, eu já estava no sistema.